Nesta quinta-feira, tempo firme prevalece sobre boa parte do Brasil. Inclusive, todas essas áreas que estão em laranja no mapa indicam este cenário. Começando pelo Rio Grande do Sul, essa trégua que finalmente dura um pouco mais. E essa incidência solar também deve ajudar a secar um pouco o solo depois de tanta chuva. Dos últimos episódios. A condução de geada no amanhecer desta quinta-feira em áreas do sul do Paraná, região central do estado. Bem, as áreas centrais de Santa Catarina e a região da Serra do Rio Grande do Sul. Então, temperaturas baixas que não devem subir muito até o meio da tarde. E tem ainda esse risco de geada nas áreas citadas. No sudeste, tempo firme em todo o estado de São Paulo, boa parte do Rio de Janeiro. Triângulo Mineiro e norte de Minas. Só chove na região próxima a Belo Horizonte, de paneira muito isolada ainda. Volumes acumulados que não devem ser expressivos. E as áreas do leste do estado de Minas Gerais. E a região também que faz divisa com o Espírito Santo. Não chove em Vitória, mas as áreas do norte capixaba sim. Centro-Oeste deve ter ainda um dia de tempo firme, com pouca nebulosidade e temperaturas baixas no amanhecer. E a umidade relativa do ar, tanto em Campo Grande como no Distrito Federal, Goiânia e Cuiabá, volta a ficar abaixo dos 30%, assim como no Mato Piba. E a região do Sertão Nordestino, principalmente o Sertão Pernambucano, também fica sem chuva para esta quinta. No sul da Bahia, as pancadas podem começar pela manhã e se prolongar até o período da noite. O deslocamento da frente fria que ajuda a entrada de umidade nessas regiões. E toda a costa norte do Nordeste, inclusive as capitais Natal, Fortaleza e São Luís, devem ter chuva forte. No norte, pancadas de chuva ainda continuam por conta da Zecite, mas no Acre e Rondônia, boa parte do Amazonas, sul do Pará e o centro-sul do Tocantins, o tempo firme ainda deve prevalecer. Inclusive, é nessas regiões em que o alerta de temporais persiste para esta quinta-feira. Boa Vista, Manaus e as áreas da costa norte nordestina. Temperaturas continuam elevadas em áreas da metade norte brasileira. Então, Salvador, Manaus, com este cenário de dia que começa com o tempo abafado, temperatura sobe ainda no meio da tarde. Mas o centro-sul, inclusive Rio de Janeiro, não devem ter temperaturas elevadas. A máxima na casa dos 24 graus na capital fluminense e 19 apenas em Porto Alegre. Começa agora o Agroclima DEM. O evento está demais. É um grande evento de conhecimento, muito mais do que uma roda de conversa. É a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes que a Climatempo tem providenciado e proficiado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje. É um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo. Essa troca de informações, todo esse material que nós estamos recebendo de palestras, tem sido muito enriquecedores para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim. Além do mais, eu estou começando agora a tratar um pouco com as questões de clima dentro da Minerva, então está sendo algo que está me agregando muito. Coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então está sendo algo sensacional para mim. E aí